Olá, esse é o meu colega João. Olá, essa é a minha colega Brenda. Nós somos alunos da Escola João Goulart e estamos no sétimo ano. A nossa escola tem cerca de 1.400 alunos. É uma escola localizada em São Leopoldo, em um bairro que enfrenta muitos problemas sociais. Mesmo enfrentando vários obstáculos, tem professores que desenvolvem projetos bem bacanas, que nos proporcionam novos espaços para desenvolver, para mostrar melhor a nossa capacidade e a nossa criatividade. Estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa história, das nossas experiências e que projeto é esse. Imagine se você pudesse criar um jogo que contasse a história de sua escola e os problemas que ela enfrenta. Você acha que teria capacidade de criar esse jogo? Sim. Não? Talvez. Você acreditaria ainda que esse jogo poderia promover um novo pensamento crítico entre os alunos? Nós acreditamos que sim. Pode até parecer uma ideia bem estranha, diferente das aulas tradicionais que muitos professores costumam andar por aí. Mas para nós, criar jogos tem tudo a ver com a escola que queremos ter. No fundo, a maioria dos estudantes quer ter motivos reais para estar na escola, para fazer algo que seja produtivo, para que eles possam mostrar seu potencial, sua capacidade e a sua criatividade. Afinal, todos os jovens curtem tecnologia. E não são só os jovens, não é mesmo? Uma pesquisa revela que 82% da população brasileira, jovem e adulto, entre 13 e 59 anos, jogam jogos. Jogam entre diversas plataformas, como consoles, PCs, tablets, celulares, entre outros. Os brasileiros passam, em média, mais de 5 horas conectados em celulares, tablets e computadores. Isto é, por dia. Afinal, o que você aprende tanto tempo online? Já parou para pensar? Por que os jovens gostam tanto de tecnologia? E a escola? Explora essa tecnologia de forma criativa para desenvolver novas aprendizagens aos alunos? Somos alunos de uma escola pública carente de recursos tecnológicos. Desenvolvemos o projeto Team Community e queremos compartilhar um pouco da nossa história e da ideia do nosso jogo com vocês, representando a voz de vários estudantes que acreditam nesse projeto e na capacidade dos alunos. O projeto surgiu da vontade de alunos multirrepetentes de trabalharem com jogos digitais. Tudo começou durante uma aula de reforço de língua portuguesa com os alunos do segundo em frente. Um grupo de alunos questionou sua professora se era possível eles aprenderem regras de acentuação através de um jogo digital criado por eles mesmos. Essa inquietação gerou novas descobertas em nossa escola e a união de diferentes jovens que gostam de desafios. A professora Renata Marques, também outra inquieta, resolveu investir na ideia dos alunos e foi em busca de parcerias. Descobriu um projeto de gramificação em uma universidade que no qual integrou. O objetivo do jogo Team Community é mostrar a mudança em nossa escola e na nossa comunidade, que se encontra na geração jovem, utilizando tecnologias, tanto na produção quanto no jogo em si. Nós fizemos uma pesquisa nessa escola, onde 88% dos estudantes dos anos finais que responderam ou questionaram afirmam que jogam jogos, tanto online quanto offline. Eles reconhecem também que jogos não servem apenas para divertir, que não é só para isso, afinal, mas também como meio de aprendizagem e desenvolvendo tais coisas como inglês, raciocínio lógico, criatividade, agilidade e estratégia, entre outros. Então, em nosso projeto, os alunos são os criadores, modeladores e programadores, desenvolvendo o pensamento computacional. Mas, além de tudo, essa parte da tecnologia também tem a parte da história, a geografia e a avaliação dos problemas que a nossa escola enfrenta, além da parte da narrativa do jogo. Isso é bacana, porque é um projeto onde todas as matérias podem integrar e ajudar. Isso sim é gramificação. Quando se conhece a história da escola e os problemas que ela enfrenta, é possível recriar tudo em um jogo e colocar os alunos a pensar criticamente sobre seus problemas. Acreditamos que isso é possível fazer nas escolas. Para criar nosso jogo, nós utilizamos o programa de modelagem e programação Blender. Ele é um software livre que roda no programa operacional Linux, podendo assim ser instalado nas escolas, para desenvolver jogos em 2D e 3D. Ele permite animação, renderização, programação e modelagem, desenvolvendo o raciocínio lógico e a criatividade para a criação de jogos. Obstáculos? É claro, é que enfrentamos. Um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos na nossa escola no projeto foi justamente a falta de recursos tecnológicos necessários para o desenvolvimento do jogo. Nós temos computadores com apenas 500 MB de memória. Então, não precisamos dizer, bugava direto. Seria bacana se nós tivéssemos alguns parceiros. Estão aceitando ajuda, tá, gente? Vontade de garra nunca faltou na nossa turma, muito menos na nossa professora. O que faltou mesmo foi a tecnologia, a ponto de termos que concederam notebook impressado com uma outra escola municipal para poder texturizar e programar o nosso jogo. Ou seja, nós tínhamos tudo para dar errado. Mas com determinação e parceiros, o projeto deu certo sim. Sentimos na pele que as escolas públicas precisam de mais investimento em tecnologia. Com isso, conseguimos compartilhar um pouco do nosso conhecimento em alguns eventos, como Motique, Mostra Tech, Fique João Goulart, WLC, Primeira e Segunda Edição. Lá ministramos oficinas sobre Blender e agora aqui com vocês no TEDx Unicino Salão. Nós acreditamos que assim como um jogo educacional consegue desenvolver aprendizagem específica das matérias como matemática, ciências portuguesas, entre outras, um jogo que conta a história e os problemas que uma escola enfrenta, ele pode sim desenvolver um novo pensamento crítico entre os alunos. Certamente, depois de tudo isso, não somos mais os mesmos. É claro, mudamos a nossa forma de pensar. Assumimos mais responsabilidades. Aprendemos a discutir. A trabalhar em equipe. A defender nossas ideias. Descobrimos que temos talentos e passamos a acreditar mais em nossa capacidade. Nós sabemos que tudo isso é o resultado do investimento de uma professora nos seus alunos, porque até o fim ela acreditou no nosso potencial. As experiências que passamos, os conhecimentos que adquirimos, resultou em alunos dedicados em fazer a diferença. Mesmo enfrentando vários obstáculos, provamos que é fundamental as escolas investirem na capacidade de seus alunos. Mesmo com vários problemas e falta de tecnologia, juntos nós, alunos e professores, somos capazes de transformar o mundo. Obrigada. 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 Obrigada.